Oi! Cooperativo BattleFood3. Tudo pode acontecer, a gente pode morrer, etc e tal. E a Biane já tá disparando na frente. Bem estilo Biane mesmo, tudo torto. Deixa eu ver, Brica aí, deixa eu ver se é. Pô, o cara tem o seu corpinho, mora. Correndo, corre aí pra mim filmar pra turma ver. Olha lá, abraça a Biane correndo, mano. Vai tomar tirinho no cu. Olha que é revido, hein? Dói, é do saco. Gente, acertei. Bom, é então, é assim não, você vai pegando jeito. Ó, peguei uma bazuca, você quer pegar ela? Não, pode pegar. Mas põe outra arma primeiro, clica no 1 aí, ó. Se você colocar 1, 2, 3, é... É, o que seja assim. Clica no 1 aí que vai... Aê, me tranca, é isso. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá matar os caras. Vão descendo, hein? Eles tão descendo, hein? Ó, o cara nem bem correu, eu já matei ele, lá na base dele. Ó, Biele, você podia montar um canal também de jogos, assim, ó, gravar algumas coisas. Ah, pras mulheres? Pras mulheres verem... Mulheres fortes, unidas, mas se ela é vencida, eu vou morrer. Se ela é vencida, eu vou morrer. Ah, nossa, não é que tiraram ali. Atira aí. É só ver os tíros de novo, né? Vou pegar um headgate aqui, né? Ué, matei tudo no boom? Acho que não. Não dá. Deixa eu saber aqui. Deixa eu saber aqui. Agora o negócio ficou feio. Sai daí, mano. Sai daí, você vai morrer. Aí eu não vou conseguir tirar essa. Vem pra cá, ó. Ih, já me escondi. Já me escondi. Eu vou precisar reabastecer. É, ali naquelas caixas ali, ó. Hum, eu nunca sei onde que é o melhor lugar aqui pra ficar, saca? Ó o tanque, o tanque, o tanque. Bora lá. Vai. Primo? Sim, de primo. Opa. Opa. Cuidado. Opa. Cuidado, se escondi. Essa arma aqui que a gente tá usando... É o vivo. É, é que você pegou o rambão. Mas essa arma aqui que eu tô usando, a M4A1, ela é arma usada pelo exército brasileiro e outra. Essa arma aqui ela não tem quase recuo nenhum. Ela é muito usada no cooperativo. Você pode pegar numa outra aqui pra acostumar. O cooperativo não. Nos jogos e no... E nesse Battlefield, no outro, é a M4A3. É uma bosta. Tem menos cadência. Tem gente que gosta. Mas o... Essa daqui é melhor. É a M4A16, se eu não me engano. Ó, vai vir aqui, ó. Agora vai vir prédio. Se liga, se liga. Deixa eu me arragar com isso aqui. Ó, tô no prédio, tô no prédio. Vai, vai, vai. Que prédio? Aqui, ó, na frente, ó. Não, nossa, eu vou morrer. Eu morri não, não morri não. Aí quem vai morrer sou eu. Mata os caras daí, mata os caras daí. Eu não... Eu não devo esconder. Eu não tenho... Se esconde atrás das caixas de munição, pô. Eu tava ali, eles estavam tirando em mim. Por que você não tem nenhum sniper? Ó, o tanque, hein? Vem pra cá, vem pra cá, onde eu tô aqui, ó. Vamos ver se não tem ninguém ali, ó. Tem, tem alguém atirando de cima. Pô, eu não tô dando dano no cara, velho. Como é isso? Vai, vai, vai. Cadê a bazuca? É o tanque? É o tanque. Atirei. Não morreu. Não morreu. Não morreu, não morreu. Mata o cara aqui, Biane. Eu tava atirando no tanque. Você morreu? Não. Você atirou no tanque? Sim, matei. Beleza, vamos. Então, eu não sei pra onde que é agora. Ah, nós temos que defender aqui? Pô, você tava mais prática do que eu já na missão, ó. Tá todo mundo aí. É, o negócio é a gente subir lá, pô. Vai até o ponto ali e sobe aqui, ó. Isso, sobe lá que eu vou dar o ponto aqui. Eu acho que a gente tem que vir até aqui, ó. Quero ver se eu troco de arma. Ah, tem uma sniper aí, mas tem que ser bom, né? Que melhor. Será que eu tenho que descer aí? Sei lá. Não. Coloquei... Não é C4, é uma mina. Coloquei mina de chão. Ai, ai. Pô, que bicho bugado, mano. Você pegou a sniper já, né? Peguei. Tá. Cara, você tá parado, eu não tô percebendo. O maldinho morreu nas minhas minhas, né? Que bruxaria é essa? Moro, você vai ter que matar os caras do prédio depois, você tá desmaiando. Que cara de prédio? Não tem nenhum. Não, depois vai ter. Nossa, bem agora foi me dar tosse. Fui tanto nervoso que eu passei no outro mapa. Não fala. Nossa, onde estão me tirando? Você vai morrer. Vê. Deixa eu recuperar a HP. Vê aí você também. Não, eu não tô tomando tiro. Tô pegando no saco, eu... Eu não sou bravo, não. Ficou entre a placa e eu sou... Pô, eu queria que os caras morressem ali na minha mina, velho. Pô, eu queria que os caras morressem ali na minha mina, velho. Caraca! Caraca! O que você viu? Pesco, você não sabe por mim? Eu procurava. Você já matou. Tá falando que não tem que andar? Não. Ah, o tanque. Deixa o tanque vir. Ele vai morrer na minha mina aqui. Ae, a mãe morreu antes. A próxima vez que eu jogar esse mapa, que eu vou por a mina na esquina. Tá lá no prédio. Ai, Sniper não mata, né? Ai, Juliana, que mentira. Tive que matar o cara lá na janela. Tá, agora tem que andar pra lá. Pera. Não, já acabou a missão. Esse seu? Não, não. Já acabou ainda não. Ah, é, acabou. Eu tenho que ir mover já. Como? É, eu tô aqui esperando o helicóptero. Sou rápida, Pedro. Uhum. O que você quer dizer com... Rapidíssimo. Bom, galera, é isso aí. Dê um curtir aí. Compartilhe. E se inscreva no canal aí. Um forte abraço. Tchau.